Toda terça-feira tem informações sobre mercado de trabalho. Por isso, veja quais são as oportunidades disponíveis para esta semana em Varginha através do Sistema Nacional de Empregos. As vagas são para acompanhante de idosos, ajustador de máquinas, atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo para pessoa com deficiência, auxiliar de marceneiro, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, barman, cuidador de idosos, instalador de segurança eletrônica, mecânico de suspensão, operador de caixa para pessoa com deficiência, operador de utilidade caldeira, operador de retroescavadeira, técnico de instalação e vendedor de consórcio. O Cine funciona na Unidade de Atendimento Integrado Minas Cidadão, no Via Café, a rua Humberto Piso, 999, no bairro Petrópolis.